Bom dia, pessoal. Estou dando início aos trabalhos da nossa audiência pública, que tem por finalidade receber o Poder Executivo, hoje aqui representado pelas funcionárias a Marida Manfio, que é superintendente, e a Grace Estraza Bosco, que é contadora. Eu queria dar um bom dia a todos, agradecer a presença das assessorias da vereadora Dele e da vereadora Cida, dizer que a nossa Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu presido, é composta pelos vereadores, além de mim, Juliano Soares, João Caos, Cida Brizola, Alemão do Gás e Coronel Vargas. Dizer que a nossa audiência pública tem a finalidade de receber o Poder Executivo para avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto. Eu vou ler o dital, como de praxe, que foi publicado no dia 18, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, de vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, convida os santamarienses cidadãos e entidades representativas para participar da audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2017, às 11 horas, no plenarim da Câmara. Assim, no presidente Adhemar Poço-Bom. Lembrando que o embasamento legal dessa apresentação está contida no artigo 9 da Lei Complementar 101, de 2000, no parágrafo 4º, que eu vou ler aqui na íntegra. Ser verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio, e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, neste momento, gostaria de convidar os nossos servidores para que comecem a apresentação. Acho que é a Grace, então. Bom dia a todos. Então, estamos aqui para apresentar o segundo quadrimestre. As metas fixadas na LDO em relação ao resultado nominal para até o presente bimestre atinge um montante de R$ 92.220.000. O que está acontecendo aqui? Temos uma previsão inicial, tinha uma previsão inicial de aumentar o endividamento, de diminuir o endividamento em R$ 3.130.000. Como houve uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas em relação ao grupo das disponibilidades financeiras, a gente está com uma situação bem modificada, em que as nossas disponibilidades diminuíram, e o nosso resultado, hoje apresentado, é o aumento do endividamento em R$ 92.000.000. A gente vai, posteriormente, encaminhar um projeto de lei para modificar o entendimento, o cálculo, em virtude desse novo entendimento, para que a gente se adecuie à meta prevista, que era inicialmente na lei DO, depois foi alterada pela lei orçamentária, e nós vamos ter que ter uma lei posterior para rever esse cálculo. Então, o nosso resultado nominal se apresentou dessa forma. O resultado primário, que compara as receitas primárias com as despesas primárias, então, a gente tem receitas primárias que atingem um montante de R$ 408.000.000. Em comparativo com as despesas empenhadas, até o presente momento, de R$ 415.000.000. Então, hoje, a gente teria um resultado negativo de R$ 6.640.000. A meta prevista para o exercício seria um resultado negativo de R$ 4.000.000. Também a gente estaria um pouco diferente da meta, que, possivelmente, a gente fará uma reavaliação no que fechar mais um bimestre, a gente vai mandar essas informações para rever esses cálculos, então. Até porque tem situações que ainda podem... A receita vai se arrecadar e os contratos estão empenhados o ano inteiro, alguns, então, a gente vai ver, observar o comportamento nesse próximo bimestre para depois poder alterar, então, o resultado primário também. Então, o que a gente tem para apresentar são esses valores que abrangem, então, esses dois quadrimestres e vão ser publicados agora até sexta-feira, vai vir para a Câmara a informação também, vai sair no jornal. E a gente está à disposição, então, para quem quiser fazer algum esclarecimento, pode aproveitar a ocasião. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a tirar. Ricardo Zago, por gentileza. Bom dia a todos os presentes. A pergunta é a seguinte, qual a previsão de que essa alteração das metas fiscais, tanto o resultado nominal e primário, será aguardado fechar o quinto bimestre, e aí, a partir de novembro, ser encaminhado, ou tipo segunda quinzena de mais ou menos, é isso? Não só porque... Aqui, por gentileza. A gente só vai esperar fechar mais um bimestre, e aí, no que termina esse bimestre seguinte, a gente encaminha em questão de poucos dias para fazer essa revisão, Ricardo. E mais, só uma colocação. Tudo bem, teve uma modificação nessa sistemática das disponibilidades e tal, mas em relação aos empréstimos, ou, digamos, ao endividamento, alguma... Ao grupo dos créditos a receber. São contratos firmados que a gente tem assinado e que era considerado como uma disponibilidade. Sugestão só, se possível, de só colocar um pouco melhor, só para esclarecer mais essa questão, que é importante, tinha-se uma expectativa de que isso se concretizasse, é isso? Quem normatiza o que entra no cálculo ou não é o Tribunal de Contas. Sim, sim, sim. Então, eles modificaram o entendimento e esses grupos dos créditos a receber, que são contratos firmados, que a gente aguarda uma possibilidade de arrecadação, eles não estão considerando mais como uma disponibilidade financeira. Exato, esse que é o grande desvio. Esse que é o grande desvio da meta. Por isso que, se não, em princípio... Se não, iria se comportar. Como tem acontecido. Estava num comportamento dentro do previsto, mas aconteceu, nesse primeiro quadrimestre, já a modificação do entendimento. E a gente tem que se adequar. Vai acompanhando até... Até o quinto bimestre. Está correto. Está, Ricardo. Não, era isso. Está bom. Obrigado. Mais alguém? Lembrando que essas audiências públicas, elas são bem técnicas, apresentação bem técnica, as dúvidas realmente são difíceis de vislumbrar, mas que a gente está cumprindo aqui uma determinação da legislação, de que essas audiências têm que ser públicas, hoje está sendo televisionada, então, a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Não havendo mais ninguém, então, para tirar suas dúvidas, a gente queria agradecer também a assessoria do vereador Ovidio, agradecer a presença de todo mundo, especialmente aos servidores que vieram lá da prefeitura nos apresentar a demonstração. E, mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou dando início aos trabalhos da nossa audiência pública, que tem por finalidade receber o Poder Executivo, hoje aqui representado pelas funcionárias, a Marida Manfio, que é superintendente, e a Grace Estraza Bosco, que é contadora. Eu queria dar um bom dia a todos, agradecer a presença das assessorias da vereadora Dele e da vereadora Cida, dizer que a nossa Comissão de Orçamento e Finanças, da qual eu presido, é composta pelos vereadores, além de mim, Juliano Soares, João Caos, Cida Brizola, Alemão do Gás e Coronel Vargas. Dizer que nossa audiência pública tem a finalidade de receber o Poder Executivo para avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto. Eu vou ler o de tal, como de praxe, que foi publicado no dia 18. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, de vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, convida os santamarienses cidadãos e entidades representativas para participar da audiência pública com a finalidade de receber o Poder Executivo para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2017, às 11 horas, no plenarim da Câmara. Assino o presidente Adhemar Poço Bom. Lembrando que o embasamento legal dessa apresentação está contida no artigo 9 da Lei Complementar 101, de 2000, no paráfego 4º, que eu vou ler aqui na íntegra. Ser verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio, e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentares. Paráfego 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no paráfego 1º do artigo 6.6 da Constituição Federal ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Então, neste momento, gostaria de convidar os nossos servidores para que comecem a apresentação. Acho que é a Grace, então. Bom dia a todos. Então, estamos aqui para apresentar o segundo quadrimestre. As metas fixadas na LDO em relação ao resultado nominal para até o presente bimestre atinge um montante de R$ 92.220.000. O que está acontecendo aqui? Temos uma previsão inicial, tinha uma previsão inicial de diminuir o endividamento em R$ 3.130.000. como houve uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas em relação ao grupo das disponibilidades financeiras. Então, estamos com uma situação bem modificada em que as nossas disponibilidades diminuíram e o nosso resultado hoje apresentado é o aumento do endividamento em R$ 92.000.000. A gente vai, posteriormente, encaminhar um projeto de lei para modificar o entendimento, o cálculo, em virtude desse novo entendimento, para que a gente se adeque à meta prevista. Então, o que era inicialmente na LDO, depois foi alterada pela lei orçamentária, e nós vamos ter que ter uma lei posterior para rever esse cálculo. Então, o nosso resultado nominal se apresentou dessa forma. O resultado primário que compara as receitas primárias com as despesas primárias. Então, a gente tem receitas primárias que atingem um montante de R$ 408.000.000. Em comparativo com as despesas empenhadas até o presente momento, de R$ 415.000.000. Então, hoje, a gente teria um resultado negativo de R$ 6.640.000.000. A meta prevista para o exercício seria um resultado negativo de R$ 4.000.000.000. Também a gente estaria um pouco diferente da meta, que, possivelmente, a gente fará uma reavaliação no que fechar mais um bimestre, a gente vai mandar essas informações para rever esses cálculos. Até porque tem situações que ainda podem... A receita vai se arrecadar e os contratos estão empenhados o ano inteiro, alguns. Então, a gente vai ver, observar o comportamento nesse próximo bimestre para depois poder alterar o resultado primário também. Então, o que a gente tem para apresentar são esses valores que abrangem, então, esses dois quadrimestres e vão ser publicados agora até sexta-feira. Vai vir para a Câmara a informação também, vai sair no jornal. E a gente está à disposição, então, para quem quiser fazer algum esclarecimento, pode aproveitar a ocasião. Obrigada. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a tirar. Ricardo Zago, por gentileza. Bom dia a todos os presentes. A pergunta é a seguinte, qual a previsão de que essa alteração das metas fiscais, faz tanto o resultado nominal e primário? Digamos assim, será aguardado fechar o quinto bimestre? E aí, a partir de novembro, ser encaminhado, ou tipo segunda quinzena de mais ou menos, é isso? Não só porque... É, bem em cima. Aqui, por gentileza. A gente só vai esperar fechar mais um bimestre, e aí, no que termina esse bimestre seguinte, a gente encaminha em questão de poucos dias para fazer essa revisão, Ricardo. E mais, só uma colocação. Tudo bem, teve uma modificação nessa sistemática das disponibilidades e tal, mas em relação, digamos assim, aos empréstimos, ou, digamos, ao endividamento, alguma... Ao grupo dos créditos a receber. São contratos firmados que a gente tem assinado e que era considerado como uma disponibilidade. Eu... Sugestão só, se possível, de só colocar um pouco melhor, assim, só para esclarecer mais essa questão que é importante, tinha-se uma expectativa de que isso se concretizasse, é isso? Quem normatiza essa... O que entra no cálculo ou não é o tribunal de contas. Sim, sim, sim. Então, eles modificaram o entendimento e esses grupos dos créditos a receber, que são contratos firmados, que a gente aguarda uma possibilidade de arrecadação, eles não estão considerando mais como uma disponibilidade financeira. Exato. Esse que é o grande... Esse que é o grande desvio da meta. Por isso que, se não, em princípio... Se não, iria se comportar. Como tem acontecido. Estava num comportamento dentro do previsto, mas aconteceu, nesse primeiro quadrimestre, já a modificação do entendimento. E a gente tem que se adequar. Vai acompanhando até... Até o quinto bimestre. Está correto. Está, Ricardo. Não, era isso. Está bom. Obrigado. Mais alguém? Lembrando que essas audiências públicas são bem técnicas. A apresentação é bem técnica. As dúvidas realmente são difíceis de vislumbrar, mas que a gente está cumprindo aqui uma determinação da legislação, de que essas audiências têm que ser públicas. Hoje está sendo televisionada. Então, a gente está aqui cumprindo o nosso papel. Não havendo mais ninguém, então, para tirar suas dúvidas, a gente queria agradecer também a assessoria do vereador Ovidio, agradecer a presença de todo mundo, especialmente aos servidores que vieram lá da prefeitura nos apresentar a demonstração. E, mais uma vez, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.